Eu não sei. Obrigado por ser. Não, 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 não. Por favor, para minha filha, por favor. Eu estou na vez, meu. Eu estava morto. Obrigado por vir. Não, não, não. Sem porragrados. Sem porragrados. Valeu, bom. Obrigado. Por favor, por favor. Um pequeno braço. Um pequeno braço. Tenha a mão, por favor. Tenha a mão. Meu braço, Bono. Meu braço, Bono. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Você gostou? Você teve um bom tempo lá. Qual o seu nome? Regi. 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 Por favor. Bono, por favor. Regi. Missão cumprida do dia. Depois de três horas, consegui o autógrafo do Bono e do Dead. Muita emoção. Regi. 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 Un negócio pu追udi. Um, não. Um, é usimiza todas as idades. Obrigado.